Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson Oliveira e eu estou aqui para dar andamento, dar continuação à formação aqui no canal do deputado Márcio Galberto, um grande amigo, que me chamou para fazer essa itineragem, essa caminhada de formação com vocês aqui. Eu quero, antes de tudo, pedir milhões de desculpas a vocês que estão aqui no canal esperando, porque eu me organizei para chegar a tempo, me organizei para chegar aqui na hora. Ocorre que o meu computador, ele tem a idade da pedra, é movido a carvão, movido a manivela e ele simplesmente parou. Então, eu estou aqui desde 8h20, tentando com a equipe do deputado Márcio resolver aqui o problema, mas não conseguimos. E aí, eu tive que começar, tive que fazer como a semana passada do meu telefone. E qual é o problema disso? O problema disso é que eu não tenho como passar aqui os slides que eu preparei para vocês. Então, novamente, eu peço mil desculpas. Eu não costumo atrasar, quem me conhece sabe, eu não costumo pular evento. Eu me esforço, e hoje eu me esforcei muito para chegar a 8h30 como combinado, porque para mim era uma tarde apertada, mas eu consegui chegar. Mas ainda assim, a coisa não deu. Então, peço desculpas a vocês. Para quem vai falar de pontualidade, de virtudes, não pode faltar com a pontualidade, né? A virtude dos reis, diziam os antigos. Pontual é aquele que se preocupa com o compromisso dos outros. Então, eu sou uma pessoa que procuro quanto posso respeitar o tempo dos outros. Eu peço desculpas a vocês que estão aqui me esperando, tá bom? Nosso curso, o nosso itinerário chama-se Os Alicerces da Filografia Política. Dois pontos. As virtudes, né? As virtudes são o caminho para uma transformação duradoura e permanente na sociedade. Eu ouvi essa semana a última live do Aurélio. O Aurélio é um amigo que a internet me deu. A gente trabalhou junto uma vez num projeto enorme sobre família, ele ajudou muito, ele e a esposa dele. Eu vi a aula dele, a última aula dele, na semana passada. E eu tenho que dizer que ele tem toda razão, né? Se a gente pretende uma transformação duradoura na sociedade, se a gente pretende que as coisas aconteçam mais como exige a lei natural e como sugere a lei de Deus, é necessário transformar as instituições, as formas externas de governo, mas é mais importante transformar as pessoas. É por esse motivo que, para nós, essa caminhada, esse itinerário é fundamental. Então, a vocês, bem-vindos ao nosso minicurso, os alicerces da filosofia política e as virtudes. Na última aula, nós falávamos da necessidade de estudar filosofia. Eu não vou me estender muito aqui, não, tá? Porque já estamos muito tarde. Mas falávamos que não é possível que alguém se imiscua nos assuntos de política, nos assuntos de sociedade, desconhecendo as bases desconhecendo os fundamentos filosóficos, desconhecendo a matriz de pensamento que está em nosso entorno. Por quê? Porque isso é condição para a vida social. Aqueles que fogem da luta ideológica, para um campo onde pretensamente não há filosofia, não há princípios ideológicos, fogem para o lugar errado. Porque lá também existem problemas, lá também existem condicionamentos ideológicos que vão determinar como se pensa e como se age. Na última aula, dizemos, é impossível você ir para um lugar neutro, longe da filosofia. A filosofia é a condição do pensamento humano, condição da vivência humana. Por isso, antes de fugir da filosofia, importa escolher melhor os seus autores. E nós falávamos aqui, hoje a gente fala um pouquinho disso aqui, da soma teológica, aqui, da soma teológica. Uma fonte importante, essa aqui é a soma teológica 3, tá vendo aqui? Vocês conseguem ver? A 3, tá? Porque é quando trata do ato humano. Deixa aqui. O moleque tá aqui, o mais novo, tá aqui, ó. Os atos humanos, tá vendo aqui, ó. Então, se você quer aprofundar um pouquinho, isso é uma teológica. Vamos chamar aqui o volume 3 da Loyola. Por quê? Da Loyola, já disse na última aula, porque é bilingue. Então, se você tiver alguma dúvida de tradução, você pode acessar aqui o original e consertar. Também vamos falar, não hoje, mas nas próximas aulas, eu preciso que vocês tenham em mãos, se puderem. Livro do Raul Pliu, Virtudes Raras, e um texto muito importante, muito, muito importante para quem estuda Virtudes Humanas, Educar e Avaliar, do David Isaac. Aqui, ó. Tá aqui, desculpa. Eu e de Isaac, tá? Tá em português, português de Portugal. Então, além disso, um pouco de filosofia clássica é sempre bom. Pastor de Ermas e Gregório de Ouvira. Tudo isso é para nós importante. Tudo isso para nós é caminho de transformação. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Bom, feito isso, na última aula falávamos também da divisão da filosofia. Falávamos que a filosofia é uma ciência. É importante retomar isso, tá? Porque eu vou partir daqui. A filosofia é uma ciência como outra ciência. Tem seu objeto próprio, tem sua forma própria de estudo. E, por isso, tem divisões internas. Nós chamamos de disciplinas, né? E essas disciplinas colocam-nos diante da pergunta. Qual é o lugar da filosofia política? E é aqui que eu quero começar a aula de hoje, né? O lugar da filosofia política é um meio caminho entre a ciência e a política, que é uma ciência. É bom dizer isso de novo. Alguns acreditam que a filosofia da educação é uma superciência. Alguns acreditam que a filosofia da ciência é uma superciência. Alguns creem que a filosofia da religião é uma superciência. Não é. As religiões, né? O estudo de religião é uma ciência específica. A filosofia da religião vai ajudar o estudo de religiões a avançar seu tema. E assim para a filosofia da matemática, e assim para a filosofia da história. Na política não é diferente. Na filosofia política também é possível, também é comum, também é comum que princípios das ciências específicas da filosofia, como ética, como gnosiologia, antropologia, ajudem a política. E essa intermediação, esse meio caminho entre filosofia hard, filosofia especulativa e política, chama-se filosofia política. Então, o nosso caminho é pegar princípios de ética, o bem comum, ou princípio, o bem humano, ou princípios de antropologia, a felicidade humana, ou princípios de gnosiologia, como conhecer, como acontece o conhecimento, e aplicar a prática política. Então, esse é o nosso lugar comum aqui. Daqui nós partimos hoje. Tá bom? Sem isso, não é possível. Não é possível. Obrigado, Jonas. A construção do ato humano e o escritório de mentalidade, é o nosso tema de hoje. Para isso ficar claro, eu preciso saber de onde partimos. Partimos, então, dos elementos de ética para oferecer para a filosofia política a base para determinar que caminho é esse que vai constituir um homem melhor e, portanto, uma sociedade melhor. Volto a dizer, volto a repetir o que parece ser um ponto pacífico entre quem estuda a filosofia política. A política é só um meio para alcançar o bem humano. E é um meio mais tardio. Repito, a política é só um meio. A política partidária, a política concreta, real, histórica, é só um meio para alcançar o bem humano. E é um meio mais tardio. O meio mais imediato, mais urgente, é o meio da ética. Então, se eu quero estudar política, eu tenho que saber antes o que é ética. E a ética começa, principalmente, com a constituição do ato humano. O que é o ato humano? Como eu posso ser feliz nessa vida? Então, é daí que nós começamos o nosso caminho de hoje. Só um segundo. O meu computador finalmente abriu. Mas eu vou tentar ficar por aqui, tá? Vamos lá. Bom, é... Então, é... Qual a definição de ato humano? Tá? Antes de avançar, eu preciso dizer o seguinte. Para que eu determine, para que eu determine se um ato é bom ou é mal, moralmente, para que eu determine se isso está de acordo ou não está de acordo com a minha natureza, portanto, se é bom ou mal, moralmente, eu preciso saber, efetivamente, qual é a minha natureza. O que é o homem? O homem é um animal racional. Atenção. Muita atenção. Talvez aqui a gente surpreenda alguém. O homem não é um anjo preso num corpo. Nem é uma fera que tem alma. Se eu estivesse aqui, é que eu não estou com o notebook aberto. Eu vou mostrar aí para vocês um livro do José Ângel Quadrado. Quadrado, com C U, tá? Se vocês quiserem depois, busquem lá meu Telegram e mandem a mensagem que eu dou para vocês. Se ligam. O livro de antropologia teológica. É o livro do rei... De quem hoje é o reitor da faculdade de Navarra, na Espanha. É um homem muito, muito bom. Conheço o livro dele há muitas décadas já. E ele fala, o homem, no livro dele, o homem é um corpo espiritualizado e um espírito encarnado. Eu queria a atenção máxima de vocês, tá? Novamente, eu não sei porquê. Eu não consigo ver aqui o chat. Eu não sei porquê. Eu queria muito ver vocês falando. Bom, mas vamos lá. Um erro muito comum é achar que por ser o homem o seu distintivo do restante dos animais ser racional por ser o homem racional e, portanto, distinto dos outros animais acredita-se que o homem é racionalidade, não é. Essa perspectiva é uma perspectiva de Platão que achava que a alma era mais importante que o corpo. Você ouviu essa frase em algum lugar. O corpo é a prisão da alma. Vou dizer mais bonito como diz a tradução brasileira. O corpo é o cárcere da alma. Essa visão é a visão platônica que vê o corpo como um um empecilho como um impedimento para a felicidade. Na visão de Platão o necessário para o ser humano é libertar-se do corpo libertar-se do corpo e ficar só com a alma porque o homem é só alma o homem maximamente é só alma está errado está errado o homem é corpo e alma não existe homem sem corpo mas, Robson é mas não é assim que nós vamos ser nós vamos ser como os anjos no céu depois da morte erro heresia eu diria heresia o homem vai ser vai ser revitalizado o corpo humano vai ser revitalizado e ganhar-se há um novo corpo e aquela alma vai habitar um novo corpo glorioso é ponto de fé é ponto de fé então aqui é importante notar, tá? O fato é fato de que a parte mais importante do homem seja a razão é fato não faz com que o homem seja só a razão porque se você afirma isso você abre o flanco abre a da margem para alguém dizer então se uma criança não tem alma se a criança não tem intelecto não é criança não é homem é só um animalzinho então não faz mal matar cuidado o homem é um composto substancial termo técnico tá pessoal o homem é um composto substancial formado de matéria e forma matéria é o corpo a forma é a alma homem é isso não é outra coisa se a gente falar que o homem é só a alma que é principalmente a alma aí você cai no platonismo que afirma que a alma é boa o corpo é mal e portanto eu tenho que deixar de lado isso não é verdade isso é um erro infelizmente comum tá entre nós deixa eu ver aqui se se tem mensagem eu vi uma coisa aqui beleza não tem mensagem vamos lá tá então esse é o primeiro ponto tá o que constitui portanto o homem na sua na sua moralidade já que ele precisa o homem precisa definir qual é o caminho da sua felicidade o que constitui as suas ações como ações responsáveis as ações responsáveis são aquelas em que aquelas em que que concorrem simultaneamente vontade e inteligência anota aí no Jonas por favor então um ponto um ponto um ponto a constituição do ato ou melhor dizendo melhor dizendo a distinção entre ato de homem e ato humano a distinção entre ato de homem e ato humano é o nosso subtópico tá ouvindo a linha terem é o notebook depois de 40 minutos ligou tá é isso tá me dizendo desgraçado então vamos lá se pra que eu eu seja feliz eu preciso eu preciso realizar atos que me constituem como um homem responsável a pergunta imediata é que atos são esses que eu preciso fazer pra que eu me torne responsável por mim e pelo meu futuro pra que eu me coloque na ação o termo técnico disso é ato humano atenção tá vou dar pra vocês aqui um panorama o caminho que nós vamos percorrer estamos percorrendo aí da última da última semana é como a virtude é a alternativa a única alternativa pra construção da sociedade mas veja a virtude já é o fruto maduro de um processo de conhecimento a virtude já é a pedra lapidada antes de chegar aí nós temos que quebrar muita pedra fazer muito garimpo até chegar no diamante então estamos aqui pegando a coisa o boi pelo chifre tá obrigado Jonas então a primeira coisa é pra que eu seja prudente que ações podem ser chamadas prudenciais então resposta a essa pergunta as ações para que sejam chamadas prudenciais elas tem que ser antes ações humanas em termo técnico atos humanos quais são os atos humanos anotem e deixem perguntas quando estiverem dispostos tá bom ato humano tem que depois eu mando pra você os livros tá mando pra você ato humano é ato humano é aquele ato que é que concorre simultaneamente vontade inteligente ato humano o ato que é responsável e portanto pode ser mais tarde dito virtuoso ou viciado é o ato em que concorrem simultaneamente vontade inteligente Jonas você botou uma pergunta aí eu não vi repete pra mim por favor e como fica o corpo com relação ao sexo após a morte se não tem corpo não tem sexo não tem sexualidade se a pergunta é essa né é a alma de uma mulher é a alma de um homem mas não tem corpo né o homem é mais do que a masculinidade é mais do que o corpo apesar de que algumas pessoas acham que não tá então a alma de Terezinha é a alma de uma mulher que aguarda o corpo glorioso a alma de Francisco é a alma de um homem que aguarda o corpo glorioso nenhum mistério nisso acontece que a Terezinha hoje é feliz e vai ser mais feliz quando receber o corpo glorioso Francisco hoje é feliz vai ser mais feliz quando receber o corpo glorioso assim como se houver a gente não sabe se há mas se houver um homem no inferno ele vai ficar mais infeliz porque ele vai receber o chamado corpo tenebroso termo técnico a gente só fala glorioso né mas há o corpo tenebroso que é o corpo daqueles que vão ser condenados tomara Deus que não haja nenhum homem lá mas se houver esse vai ser mais infeliz do que ele já é muito bem tô aqui com o menor aqui tendo aula de antropologia tá tudo bem pessoal quer ele depois você me lembra é depois pronto vai é Kelly você me lembra de novo os nomes dos livros tá pra mandar pra você eu te mostro de novo bom então ato humano é o único ato responsável entenda só pode ser responsabilizado isso é ética tá base pra pra virtudes é só pode ser chamado responsável portanto ter méritos e deméritos ser recompensados ou penalizados os atos que são atos humanos portanto atos que concorrem simultaneamente vontade e inteligência atenção isso tá na soma teológica tá tá na soma teológica se vocês tiverem aí disponíveis na mão de vocês vou pegar aqui pra vocês São Tomás dá um grande estudo sobre esse assunto mas pra nós basta a distinção a definição de ato humano pra vocês entenderem tá o primeiro ponto importante tá só se pode chamar ato voluntário só se pode chamar ato responsável o ato que é ao mesmo tempo é movido pela inteligência e pela vontade ó na soma teológica não sei se vocês conseguem ver eu tinha preparado isso pra vocês tá mas ó na página 118 aqui da Loiola aqui ó tem um texto e fala assim vou ler pra vocês tá voluntário é o ato que é uma ação racional ora estes os atos de ação racional são os atos humanos logo nos atos humanos enquanto o voluntário tá aqui a soma teológica Tomás falou isso pra nós o caminho o caminho pra produzir atos que sejam responsáveis e portanto capazes de moralidade e capazes de recompensa o castigo são os atos humanos e como chamam aqueles atos que não tem vontade e inteligência plenos são chamados atos de homem por isso o subtítulo é distinção entre ato de homem e ato humano então se o ato não tem vontade e inteligência plenos então esse ato é um ato de homem tá perguntas deixa eu ver se tem pergunta não tem não vi nenhum se tiver por favor coloque aí pra mim tá atenção vamos dar o exemplo agora pra ajudar o casal acaba em ter um filho tá eles não não reconhecem o casal não reconhece nenhum problema entre eles dormem como anjos chega o primeiro filho na primeira noite que o filho dorme no quarto o pai pega o filho e joga pela janela ele estava sonâmbulo esse pai tem responsabilidade? não ele não vai nem pra cadeia se ele provar que ele não sabia que era sonâmbulo e que ele fez aquilo dormindo não vai nem pra cadeia por quê? porque falta um aspecto necessário pra que haja responsabilidade qual seja vontade nesse caso faltam dois vontade e inteligência ele estava dormindo e portanto não tinha advertência do que estava dizendo fazendo então é um ato criminoso? é ele matou alguém? matou houve homicídio? houve mas ele é responsável? não nesse exemplo que eu dei ele não sabia que era sonâmbulo ninguém na casa sabia então ninguém tinha como aplicar a versão de se colocar a tela antes do crime então ele nem é responsável é chegou o segundo filho aí ele tem que botar a tela porque já aconteceu uma vez tem que aplicar a versão entende? outro exemplo é o aluno por algum motivo ele ele é ele é atacado pelo valentão do colégio ele apanha todo dia e então ele é ele é achacado para fazer a prova do valentão ele faz a prova do valentão para não apanhar esse ato é um ato mal? é esse ato é um ato que merece reprimenda? merece ele vai receber reprimenda? talvez não receba reprimenda nenhum pode até que receber mas muito menos grave do que o valentão porque o medo é um impedimento moral o medo pode veja o medo não é como a ignorância o medo pode fazer com que esse ato seja um ato menos grave por causa da violência que ele sofre do valentão o medo é um impedimento moral então por medo a vontade fica frágil então toca na moralidade toca na um ato humano esse ato torna-se menos responsável e pode inclusive ser irresponsável ele pode não ter nenhuma responsabilidade pelo ato tá certo? outro exemplo é uma criança uma criança isso pode ser pode ser um caso uma criança que a criança fala aqui de 8 ou 9 anos em que ela não está habituada às questões morais ela entra no mercado e pega um chocolate e sai no mercado o o segurança vem e pega olha só tem que pagar o chocolate a mãe fica assustada a criança também ela não entende a criança não entende porque eu tenho que pegar peguei o chocolate para comer não pode então 8 anos ela já em tese ela já é responsável tudo bem? já é responsável ela cometeu ela pode entrar para a cadeia essa menina essa criança mas ela tem algum pecado nisso? provavelmente não provavelmente não porque se ela ignora se ela ignora que não se pode pegar coisas do mercado se ela ignora isso esse ato não é um ato humano é um ato de homem e portanto como não é um ato humano não é um ato responsável entendem? o que está em jogo aqui? então aqui fomos três coisas que diminuem ou impedem o ato humano de constituir-se primeiro o mais importante de todos ignorância ignorância por ignorância um ato que parece mal pode não ser vamos imaginar que é a criança criança que que pega um chocolate sem perceber ou sem advertir que era errado que é um crime que é pecado outra coisa violência medo um outro melhor exemplo aqui muito mais fácil muito mais evidente de medo de violência o rapaz o rapaz ele usa de uma menina sexualmente engravida e aí chega em casa tá lá o pai da menina com uma espingarda e diz ou casa ou morre e o rapaz casa esse casamento é nulo absolutamente nulo tem festa tem véu tem padre tem aliança mas não houve casamento por quê? pra que haja casamento é necessário que alguém se dê ao outro livremente no momento em que alguém bota uma espingarda na cabeça de outra pessoa e fala ou casa ou morre esse ato é um ato de força e pra que vocês acabaram de aprender comigo pra que haja um ato moral pra que um ato seja um ato capaz de recompensa ou de penalização esse ato tem que ser livre ora se tem se tem espingarda na cabeça não é liberdade então não é ato humano se não é ato humano não pode ser um ato responsável não há casamento ignorância diminui o ato violência diminui o ato e medo diminui o ato o medo medo é menos veja a ignorância pode destituir todo o ato tornar um ato mau um ato irresponsável um ato inimputável a violência pode tornar o ato um ato mau um ato bom também inimputável e o medo também só que o medo tem mais dificuldade porque é difícil saber até quanto a pessoa tinha que ser corajosa e enfrentar os seus medos tá então esses são os três elementos que podem diminuir o ato humano o ato perdão o ato livre né o ato livre e tornar-se portanto o ato humano tem perguntas aí Jonas eu vi umas perguntas aí uma pessoa esquizofrênica se encaixa nisso perfeito Jonas perfeito então uma pessoa que é doente qualquer doença que toque a inteligência ou a vontade essa pessoa tem o seu voluntário diminuído ou até extinguido ah Robson mas isso é complicado porque e o cara que bebe bom o cara que bebe ele paga ele aposta apenas ele não aposta ele é responsável por tudo que vai acontecer depois que ele beber então enquanto ele não tá bêbado ele é responsável então se ele aposta ele se ele mantém ele paga pra ver bebe e vai dirigir o que acontecer depois ele é responsável porque ele assumiu o risco tá eu acho que isso não tem nenhum problema né se você pensar nisso a pergunta é o seguinte mas Robson e o cracudo o cracudo o rapaz lá o cracudinho do bairro ele não tem mais vontade você percebe que quando ele tá sóbrio é uma pessoa boa mas quando vem a fissura ele se transforma em outra pessoa então é o mesmo caso é um caso diferente melhor dizendo né é um caso diferente do do cara que é viciado em chocolate porque o cracudo é físico é fisiológico nele há um pendor nele há uma uma tara não uma tara não é palavra mas é um impulso que é mais forte do que ele é físico então no momento em que há dependência o voluntário fica diminuído mas o que vale pro bêbado vale pro cracudo quando ele começou o processo ele era livre então se ele sabia das consequências ele sim é responsável por todas as consequências no ato agora você pode dizer ele tem menos vontade do que quando era jovem ele tem menos responsabilidade mas a pergunta é quando ele deu o primeiro teco na cocaína quando ele deu o primeiro não sei como é que chama isso no crack ele era ele era livre era então ele é responsável pelo que pode vir pro futuro tá respondi ô Jonas é isso aí no caso de doenças doenças mentais que fazem fazem com que a realidade se distorça não tenha mais contato mesma coisa então a primeira coisa que a pessoa faz no tribunal é dizer eu sou maluco o que o Adeli fez o que que disse o lobo solitário eu matei o presidente porque eu sou maluco ele tá preso não, não tá preso ele tá no hospital não pode atender alguém que é maluco porque ele diz a ética não há responsabilidade o que diz o direito bom, se não tem responsabilidade não pode ser responsável pelo ato não tem que ser tratado tratado no hospital tá claro pessoal isso? Jonas se você tiver algum tipo de de mal entendido você me fala tá bom? bom vamos lá essa parte é a parte mais importante tá que eu preparei pra vocês tá então dois elementos constituem o ato humano a liberdade o ato tem que ser livre e a inteligência tem que ser conhecida o que é a liberdade? atenção aí pessoal essa aula aqui talvez seja uma das mais importantes pra quem gosta desse assunto tá que a liberdade é bem difícil de determinar esse professor que eu falei pra vocês o José Ângel Quadrado José Ângel Quadrado cujo livro é Introdução à Antropologia Filosófica ele fala o seguinte no livro na parte que ele fala sobre sobre liberdade há quatro tipos de liberdade tá quatro tipos de liberdade a liberdade chamada fundamental liberdade chamada liberdade de escolha ou livre-arbítrio liberdade moral e liberdade social repito há quatro tipos de liberdade no ser humano saudável liberdade fundamental que é a capacidade do homem entregar-se livremente ao belo a verdade ao bem a liberdade de eleição ou de escolha chamada livre-arbítrio quando a gente fala de liberdade ordinariamente a gente fala normalmente de livre-arbítrio que é a capacidade de fazer escolhas o que eu vou fazer hoje eu vou ao cinema ou vou à praia essa pergunta quem responde é o livre-arbítrio qual é a pergunta que responde a liberdade a liberdade fundamental o homem precisa ser feliz o homem quer ser feliz essa pergunta essa resposta quem perdão essa frase responde a pergunta da liberdade fundamental o homem precisa ser feliz agora como ele faz isso quem responde essa pergunta não é a liberdade fundamental é o livre-arbítrio uns vão casar outros vão ser solteiros outros vão ser padre outros vão ser freira outros vão ser político outros vão ser sei lá ladrões eles acham o roubo pode gerar isso para eles tá certo liberdade moral que é o caminho de construção da personalidade e a liberdade social ou política que é a liberdade de associação você percebe com clareza que as duas últimas são muito menos importantes do que as duas primeiras porque se não há liberdade fundamental e não há liberdade de escolha não tem como ter liberdade moral de escolher qual é o caminho para a autoconstituição não existe isso e muito menos liberdade de associação de unidade política não há então o que é mais importante para nós é saber como o que é liberdade e como eu a constituo nós estamos aqui na luta no Brasil para a liberdade isso aqui acontece porque nós temos alguma liberdade ainda alguma liberdade e o que é liberdade a liberdade fundamental é a potência humana de construir-se de constituir-se como um homem autorrealizado e feliz isso é liberdade isso é liberdade então quando alguém diz assim é cara não sei tem um buraco aqui dentro eu trabalho 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 eu estudo eu estudo mas é algo aqui que não não está satisfeito a sua sede de verdade não alcançou ainda não foi alcançada pela por aquela aquele objeto que é capaz de saciar então a sua liberdade fundamental não está satisfeita e vai te empurrar para encontrar esse bem até você lidar com isso e se você não conseguir lidar você vai passar a vida saltando de bem em bem de objeto em objeto até esse coração ser satisfeito santo Agostinho tem uma frase século IV depois de Cristo tem uma frase que é muito bonita em que estava no coração nosso coração meu coração enquanto não enquanto latisse buscava falar de mim a felicidade que eu queria mas estava dentro de mim é isso que é a liberdade fundamental a capacidade do homem buscar em qualquer lugar aquele único bem que é capaz de saciar o coração humano tá veja a liberdade não é a capacidade de fazer qualquer coisa não cuidado com isso tá isso aqui é uma outra aula essa é a aula sobre existencialismo sartreano liberdade não é a capacidade de fazer qualquer coisa isso não é liberdade liberdade é a capacidade de autorrealizar-se de buscar os objetos capazes de autorrealizar-se e o que é o livre-arbítrio é a potência humana de escolher qual o caminho para realizar essa capacidade de massa então como eu disse o homem quer ser feliz liberdade fundamental como ele faz isso quem disse é o livre-arbítrio então vamos falar vou fazer assim trabalhando 24 horas por dia vai trabalhar 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 morrer de trabalhar e não vai ser feliz vai ah eu vou estudar é uma grande armadilha pessoal vocês que gostam do ar dessa coisa de renovação cultural do Brasil vai estudar 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 tem grandes chances de se tornar um herege e não vai ser feliz óbson que absurdo é filhão é eu costumo dizer isso não sei se eu falei aqui eu tenho um como eu dou muita algo às vezes eu repito frases né me perdoe se eu já falei isso aqui mas qualquer anjo da guarda mequetrefe qualquer anjo da guarda mequetrefe é mais inteligente que o maior doutor da igreja repito qualquer anjo da guarda mequetrefe é mais inteligente que qualquer doutor da igreja ora se lúcifer é maior que anjo da guarda e foi pelo caminho errado então inteligência não é tudo isso por favor quanto 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 argumentem acho difícil mas o que é então que não tem que estudar não tem que estudar muito mas o mais importante é ser humilde e saber que a verdade tem outros caminhos que não passam pela sua mente brilhante bom mas isso aqui é outro assunto na liberdade Sartre não vou falar de Sartre hoje não ai meu Deus problemas vocês estão me ouvindo? tem um pau aqui no meu telefone estão me ouvindo? bom não sei tá 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 tudo bem né beleza bom vamos lá tá o meu que que foi Rafael tá passando aqui né bom segundo ponto liberdade então a liberdade humana precisa liberar-se de alguns elementos então da violência já falamos do medo já falamos tem uma grande armadilha pra liberdade que é a cobiça a cobiça ganância diminui a liberdade cuidado cuidado aqueles que são movidos pela ganância são menos livres do que aqueles que não são então portanto seu ato pode ser um ato que pode ser bom pode tornar-se menos bom e vice-versa tá é um pouco vamos falar um pouco da ignorância né na ignorância veja-se se o ato humano pra se construir como um ato como tal precisa-se de vontade e inteligência vontade e inteligência e a violência toca na vontade a cobiça toca na vontade o medo toca na vontade a ignorância toca na inteligência é uma limitação da inteligência e portanto diminui a o voluntário há dois tipos de ignorância de ignorância tá por favor vocês anotem aí ignorância vencível ignorância invencível quando a ignorância é invencível aquele que faz alguma coisa é sem saber que tá errado esse ato nunca é responsável nunca então vamos dar um exemplo do que pode acontecer vou imaginar aqui uma uma situação tá casuística é assim tem que imaginar tá estamos aqui num rapaz ele tá no interior do do Rio de Janeiro numa cidade muito muito pobre num bairro muito pobre e ele pegou mal o catequista o catequista disse pra ele olha só é você só tem que ir à missa nos domingos então ele sai com essa informação não por erro dele por erro do catequista e aí ele passa anos sem ir nos dias de guarda que nem sempre é no domingo é e aí depois quando ele depois dá um tempo ele vai se casar e ele ouve que não que além dos domingos há o dia santo de guarda que ele precisa participar da missa ele fala poxa mas eu não sabia disso e os anos que eu não fui eles estão vigindo eu tenho que pagar eu tenho que confessar não por quê porque nessa situação como num lugar muito pobre com catequista mal preparado com uma informação mal feita esse rapaz não é responsável pelos atos de ignorância invencível nesse caso no caso dele nesse caso que eu contei ele não tinha como vencer então tudo que foi feito a partir do erro do catequista ele não é responsável agora há ignorâncias que são vencíveis e algumas são há bom essa é a ignorância invencível as vencíveis podem ser vencíveis culpáveis ou inculpáveis ignorância vencível culpável são aquelas que eu poderia vencê-las mas não os fiz por culpa minha mas não o fiz por culpa minha e a ignorância vencível inculpável é aquela que poderia ser vencida mas não foi vencida não por culpa minha culpa de outros nesses dois casos é preciso no caso da culpável vencível culpável é preciso estudar para saber qual é a razão do erro então vamos lá um exemplo clássico esse é um exemplo clássico na Crisma você fala para a menina assim existe inferno tá inferno existe não é piada não então portanto cuide do seu corpo e aí a menina vem na cabeça vou perguntar para o catequista se se isso no namoro é certo ou errado aí ela fala assim ela já conclui não vou perguntar não porque se ele disser que é errado não vou poder mais fazer e eu gosto é entendeu essa é uma ignorância ela não sabe se é certo ou errado continua ignorante mas ela podia vencer mas não venceu porque ela porque ela não quis perguntar então se tiver errado é culpa dela então tudo que ela fizer a partir daí com esse respeito a esse respeito ela vai ser cobrada entendeu pessoal agora estamos aqui no estamos aqui enquanto eu falo com vocês meu filho menor tá anotando tudo no papel aqui violência ato alma lúcifer nossa até lúcifer se inscreveu liberdade tá anotando no papel ele aprendeu a ler agora e escreveu agora tá tudo feliz bom beleza pessoal tem perguntas aí ô Jonas se tiver bota aí por favor que já vamos passar pro próximo ponto faz todo sentido então o provérbio que diz o Senhor é o princípio da soberania diz que é mais importante ter humildade pela qual se teme a Deus do que muita não sem dúvida Flávia Muniz não tenha nenhuma dúvida nossa senhora não era doutora da igreja a virgem santíssima não era doutora da igreja ela é humilde ela ultrapassou todos os doutores da igreja em humildade então assim repito eu sou uma pessoa que estuda tá eu gosto de dar não sei se eu tenho um dom mas eu gosto de dar é e portanto eu seria a última pessoa a dizer que vocês não estudem estamos aqui num curso à noite a questão é que às vezes as pessoas acreditam que tudo vem pelo conhecimento o nome da seresia é gnosticismo condenada pela igreja inclusive ah não eu não entendo então tá errado eu não entendo então não existe não você não entende mas tá certo você não entende mas tá então cuidado é preciso é preciso estudar é preciso aprender mas ó sempre os pais da igreja na frente sempre sempre a doutrina da igreja eu até ai eu até procurei mais cedo o catecismo deixei na casa da minha mãe isso é uma teológica catecismo quer dizer antes da minha opinião antes da minha luz como é que como é que ninguém pensou nisso antes disso vem a doutrina da igreja pessoas mais inteligentes que eu já fizeram isso certa vez perguntaram pra um amigo meu que é sacerdote ah Deus não existe aquela ah Deus não existe aí o padre deu um sorrisinho e falou assim eu fui não você acha que no século 21 você é o primeiro a pensar isso muitos antes de você e de mim mais inteligentes que nós já disseram isso você acha que você entende é que as vezes a gente acha que é a última bolacha do pacote né a gente a gente humana né então esse é um ponto importante tá bom segundo ponto terceiro ponto não segundo né segundo ponto Jonas bom tem mais perguntas aí não sei se eu respondi hum uma coisa importantíssima que eu acabei quase esqueci novamente também tava preparado tudo preparado pra mostrar pra vocês bom tem uma uma coisa importantíssima se o ato responsável atenção hein pessoal vou tocar um assunto muito delicado aqui ninguém me xingando não se o ato responsável é aquele ato cuja vontade e inteligência são são seus constitutos seus constitutivos como se encaixam os temperamentos estamos na época dos temperamentos né todo mundo fala temperamento é fleumático pra lá é aporte seco pra cá é sanguíneo pra lá não sei o que não sei o que não sei o que a terra água fogo como é que ficam os temperamentos atenção quem puder notar viu nesse manual infelizmente novamente eu não tenho como mostrar pra vocês quem quiser depois vai lá no meu telegrama na mensagem que eu mando dito a vocês é nesse manual perdão nesse manual de antropologia o quadrado fala uma coisa que eu acho que tem que ser impresso assim nas casas das pessoas que gostam do temperamento tem que botar assim na sala o ser humano é construído de três estamentos eu vi isso em vários lugares mas o quadrado foi pra onde eu achei mais interessante são três estamentos são três são três elementos que constituem a personalidade humana o primeiro e mais básico são os temperamentos que são as respostas naturais naturais que o homem dá a seu entorno o segundo é o caráter o segundo estamento que fica sobre o temperamento e portanto ele vai diminuindo a sua importância vai moldando a sua a sua apresentação é o caráter o que é o caráter são os elementos educacionais sociais que moldam os temperamentos e acima desses está a personalidade que além da educação além da sociedade tem o aspecto espiritual que constitui que determina o conjunto do indivíduo agora entenda uma coisa porque eu estou falando disso pessoal se o ato humano é o ato que tem que ter liberdade e inteligência e se o temperamento é o que é mais básico mais animal no homem o temperamento tem pouco ou baixíssima baixíssima responsabilidade para o seu usado baixíssima tanto para penalidades quanto para recompensas então entenda uma coisa você que é tarado por temperamento alguns dizem que o temperamento é o zodíaco do católico atual fazendo piada piada isso é piada para dizer o seguinte tem que explicar a piada senão a pessoa fica chateada achar que a pessoa era determinada por algo externo a ela não é que não existe temperamento existe temperamento a questão é que a pessoa não pode não é não é determinada a ser freumático até morte entendeu é isso então vamos voltar aqui ao exemplo imagina alguém um freumático freumático não melhor ainda vamos pensar no melancólico melancólico daquele raiz aquele aquele que só falta usar maquiagem preta aí você olha para a criança com oito nove anos está sempre na dela está sempre quietinha estudando aí a pessoa fala assim julinha julinha é a virtude da paciência julinha ela é paciente não filhona julinha não é paciente julinha é melancólica paciência é uma virtude você precisa fazer isso voluntariamente se julinha faz isso porque a temperamento é natural é natural nela e se é natural não tem mérito entende não 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 o julinho o julinho não o fernando o rafael rafael é inteligente ele estuda muito não rafael não é inteligente ele é fleumático o freumático ele precisa lidar com isso para lidar com a com a com a com a com a realidade então não é virtude da veracidade é porque para ele é mais confortável estudar isso pode tornar essa virtude mas por enquanto enquanto é só um efeito da da do temperamento por isso eu falei na idade entre sete oito anos ainda não tem virtude nenhuma não ainda é só uma tendência natural que ele tem aí quando é que vira virtude quando além do temperamento eu acrescento caráter e personalidade aí é uma virtude aí a julinha que já tem um pendor natural para o isolamento ela fala não eu preciso fazer isso mas pela razão certa não só porque é mais confortável para eu ficar escondido aqui no canto da sala porque para mim é para minha para o meu crescimento humano eu preciso ficar mais isolado ou ao contrário eu tenho que sair de mim para poder ir em direção ao outro e fazer violência a mim lembrem vocês daquele ditado naquela história que a gente ouve eu já ouvi isso de vários autores aplicado a São João São João Bosco aplicado a Santa Teresa d'Ávila aplicado a São Francisco de Assis São Francisco de Salles aplicado a São Francisco Xavier a história é a seguinte o homem era um monstro de de Iracúndia né um colérico nota mil né brigava com o mundo ficava vermelho e aí com o tempo com o tempo ele foi formando a sua personalidade veja temperamento caráter personalidade foi formando e quando morreu e aí a história né era a Telezinha era a Telezona era São Francisco de Javier Sade quando morreu ele vira uma mesa marca de unha na boca na boca do santo sorriso embaixo da mesa a unha isso é superar a o temperamento isso é isso é formar-se isso é isso é ter virtude entende então cuidado você que é tarado por por temperamentos se você até hoje com 19 anos 20 anos 40 anos se você é facilmente identificado a fulana fulana é sanguíneo se você é facilmente identificado é porque você ainda não passou pelo processo de humanização que é justamente colocar fazer com que o caráter e a personalidade minorem diminuam as marcas mais duras do seu temperamento que é basicamente animal não que o temperamento seja bom em si ou mal em si não existe isso tá estou dizendo que em geral quando você deixa muito franco o seu temperamento você aquelas partes que são mais incômodas ficam muito visíveis para todo mundo então esse é o ponto tá então voltamos agora sabendo o que são atos humanos os atos responsáveis os atos não responsáveis vamos agora ver quais são os ai caí caramba vamos ver quais são os critérios de moralidade não basta não basta saber saber se o ato é responsável ou não é bom saber se eles são dignos de reprimenda ou dignos de recompensa certo veja a pessoa que é freumática tá a pessoa que é freumática que tende naturalmente a a como chama isso a se dar bem nos nos ambientes o freumático ele se encaixa bem né na em qualquer em qualquer lugar por quê porque ele ele é de fácil trato então um cara desse que dá a sua maçã pro pro coleguinha do colégio porque não porque pra ele é um ato de caderno porque ele faz isso pra ficar mais acessível às pessoas não tem mérito tem pouco mérito então como saber se o ato é bom ou mal primeira coisa perdão o nome disso é são critérios de moralidade coloca aí Jonas por favor quais são os critérios de moralidade já que eu determinei qual é o ato humano qual é o ato que merece ser chamado ato responsável qual é o ato que merece ser chamado ato de ato é capaz de moralidade vamos saber agora quais são os critérios pra chamar esse ato de ato bom ou de ato mal tá esse é o tema da agora critérios de moralidade obrigado Jonas não critérios de moralidade por favor tira o i daí critérios de moralidade porque há critérios né não basta ah não isso obrigado já sei que o ato é bom já sei que o ato é humano então eu fiz com vontade inteligência eu fiz com vontade eu quis fazer e eu sabia as consequências então é um ato humano então ele vai ser responsabilizado agora responsabilidade vai ser imputado a mim esse ato quem fez esse ato foi o Robson porque ele quis e porque ele sabia agora quais são as consequências desse ato é um prêmio que eu receber ou um castigo esse ato merece recompensa ou reprimenda é um ato bom ou um ato mal então os critérios de moralidade são três tá anotem aí objeto intenção e finalidade objeto intenção e finalidade tá eu vou já já explicar cada um deles tá antes de avançar é o 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 isso objeto e finalidade objeto é a matéria sobre a qual recai o ato objeto é a matéria sobre a qual recai o ato intenção é o fim próximo do ato finalidade é o fim remoto do ato vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil tá bom esmola o objeto chamado esmola esmola é bom é dar esmola é bom é um objeto bom sim é esse objeto bom ele precisa ser totalmente bom na intenção e na finalidade para que todo o ato seja bom tá se um dos elementos objeto intenção ou finalidade forem maus todo o ato é mau tá então intenção é é perdão objeto é o primeiro critério de moralidade o segundo critério é a intenção então vamos lá desmola vou dar esmola a a finalidade que é que é a causa última é minorar o sofrimento daquela pessoa que tá diante de mim pedindo esmola mas lá no coração isso só eu sei eu quero eu quero dar da esmola na frente das pessoas para as pessoas vejam como eu sou generoso pronto acabou o ato o ato que era bom passou a ser um ato mau ao invés de recompensa ou de uma recompensa boa ele pode ter inclusive não ter recompensa nenhuma porque a intenção maculou o ato a intenção não era não era tanto para para minorar a dor mas para aparecer para a comunidade para mostrar olha como ele é generoso entendem o problema aqui toda ação humana pode ser assim eu vou fazer uma correção para um amigo correção fraterna um dever às vezes tá objeto bom a intenção a finalidade principal é corrigir o irmão que não a principal é ir para o céu eu quero que essa correção me leve para o céu porque é um dever que eu tenho corrigir um irmão de comunidade ou meu filho ou minha esposa mas a intenção próxima que só eu sei no meu coração assim eu sabia ninguém é tão bom assim então a correção já vem com sorriso no lábio vem a te peguei não seu ato que ele vai ser um ato bom é um ato ruim porque você não corrige com a intenção de melhorar o irmão mas com a intenção de mostrar para todo mundo que ele não valia nada como você sempre disse entende então esses são os três critérios de moralidade para que o ato seja bom tem que ter três elementos bons o objeto a intenção e a finalidade por que isso é importante? por que? há em muitos casos pessoas afirmando que para o ato seja bom basta que a intenção seja boa não, não a intenção a intenção é fazer o bem mas por que? isso aqui é relativo não, não é relativo vamos lá vamos imaginar um exemplo toxico aqui, tá? para deixar claro para vocês intenção acabar com a pobreza na cidade intenção boa finalidade última tornar a cidade mais segura intenção ótima qual é o meio de fazer? qual é o objeto? morte de pessoas violentas então eu mato o violento para acabar com a violência não, não calma aí não tem cabimento isso vou acabar com a pobreza como é que você faz isso? matando o pobre não 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 é um bom caminho entendeu? ah, mas a intenção é boa e aí vem a frase famosa que todo mundo conhece de boas intenções lanferno o inferno está cheio lanferno está pleno lanferno são plenos está lotado então boas intenções não bastam é um ato bom ah é um outro exemplo é um exemplo mais tá aí o nosso tema de filosofia política né uma coisa tema comum né é a pobreza está alastrando-se na cidade é bom que a cidade tenha menos pobres sim concordamos qual o caminho de fazer isso favorecendo o aborto de crianças pobres aí vai ter menos pobres na cidade não filha a intenção pode ser boa a finalidade pode ser ótima mas o objeto a ação concreta é péssimo então não tem jogo ah, mas a intenção não não tem os meios são importantes o objeto é importante e o mesmo vale para os meios tá o mesmo vale para os meios os meios também precisam ser bem pensados não é porque o objeto é bom que o qualquer meio vale não é verdade tá tá claro pessoal tá aqui perguntas aí por favor quem quiser deixar faça perguntas o que foi feito não 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 daqui olha só eu fiz um objeto olha só eita dá para ver o objeto aí olha só o objeto tá errado filho depois eu te ensino tá depois que você terminar a aula eu posso perguntar se você pode posso mas está na hora de dormir eu acho passou da hora de dormir já é desculpa me desconcentrei é assim tem problemas alguns problemas graves aqui mas um importantíssimo tá que é acreditar que a circunstância é um critério moral tá então vamos lá algumas pessoas falam assim já ouvi algumas vezes a circunstância é um critério que determina se um ato bom passa a ser mal e vice-versa não circunstância não é ato moral não é critério moral ele é critério de atenuância ou gravidade ele atenua um ato ou aumenta um ato mas ele não pode nunca é não pode nunca é mudar o ato de bom pra mal e vice-versa nunca ficar então já ouvi tá e é bom dizer isso muito claramente uma pessoa disse quem vai a a missa no domingo quem não vai a missa na segunda-feira melhor dizendo não comete pecado porque ser a missa na segunda ser a missa na segunda torna esse ato pela circunstância de ser segunda um ato menos grave não tá errado circunstância não torna um ato mal bom nem vice-versa é que a missa de segunda não é a mesma missa de domingo é outra missa tá então isso é importante ficar claro pra nós tá espero que vocês tenham entendido isso até o final tá bom pessoal perguntas não beleza a ONU está precisando aprender a se escritar de maioridade urgentemente Kelly lembra o que eu falei pra vocês na última aula assim nós não não eu escrevi pra essa língua esse assunto nós vemos um momento hemofílico filosoficamente não sei se com a senhora consegue ver essa imagem hemofílico quer dizer o seguinte a pessoa não tem ideia do que está fazendo não tem ideia hemofílico assim o pessoal não tem ideia do que está fazendo ele é fraco ele é frágil filosoficamente eu estava vendo a ministra Carmen Lúcia falando sobre sobre umas coisas essa mulher não tem o mínimo assim na minha aula de metafísica ela seria reprovada a ministra do STF e por que porque ela é burra não ela não é burra é porque as pessoas acreditam que a filosofia é coisa fácil e não é coisa fácil e como eu falei na última aula um erro pequeno no início gera um problemão no final então vocês tem eu acho vocês tem uma grande oportunidade oferecida pelo Márcio Goubert de ter de ouvir assuntos que você não ouve em lugar nenhum eu garanto a vocês tirando aí os que estudam filosofia clássica que são pouquíssimos talvez uma centena na cidade do Rio de Janeiro inteira ninguém conhece isso que você está falando ou poucas pessoas conhecem pouquíssimas pessoas conhecem tá então você tem tem muita devem muito ao Márcio Gouberto tá beleza pessoal lei ah não tem uma tem uma coisa importante aqui pra nós né que é causa com duplo efeito tá causa com duplo efeito como acontece isso como acontece de um ato ter dois efeitos porque é assim Rafa tá dormindo vai o que fazer quando um uma causa tem dois efeitos como determinar a moralidade dele entendeu é fácil desmola acabou mas quando um ato tem dois efeitos como determinar qual é a moralidade do ato então vamos lá um exemplo clássico disso tá difícil hein mas é clássico é a mãe tá grávida a gravidez tá avançada ela descobre que tem câncer e ela fica na dúvida se ela faz tratamento de contra o câncer o risco da morte do bebê é grande se ela não faz tratamento do câncer para proteger o bebê o risco da morte da bebê e dela é grande o que deve fazer bom o que diz a moral quanto a isso ação com duplo efeito é lícito não é obrigatório é lícito que ela opte por fazer o ato e como consequência do ato um efeito mal aconteça só que tem condições a primeira condição é que a consequência seja equiparada então veja bem se o risco é de vida perdão se o risco é de morte para a mãe para o bebê então para a mãe tem sexo de morte se é só o risco de estético aí não tem nem como pensar nisso então se o risco é de morte para o bebê então ela só pode fazer o ato se também para ela for um risco de morte não tratado o câncer tem que ser equiparado então a vida da criança tem que comparar com a vida da mãe então aí seria lícito ela tentar fazer o tratamento o ato que vai ser realizado tem que ser realizado em vista do bem e não para evitar o mal então o bem é a vida da mãe a vida da mãe então aí é lícito fazer essa essa intervenção mas terceiro ponto esse ato tem que ser diretamente ligado à mãe quer dizer não pode ser um ato secundário tem que ser diretamente para defender a vida da mãe e aí como consequência infelizmente aceita-se a perda do filho e mais uma como é que é a vontade intrínseca da pessoa tem que ser de verdade cuidar da vida dela não pode ser outra coisa se ela interiormente na verdade está pensando na estética esse ato não é moral não e quem é que sabe só ela e Deus mas ninguém sabe tá bom pessoal então se chama causa com duplo efeito importante conhecer esses meandros aí de ética porque resolve muito problema muito problema bom eu vou terminar aqui com a lei hoje bom a lei é muito complicado mas vou tentar falar alguma coisa para vocês ponto 3 lei por favor Jonas estamos acabando já viu está tarde já 10 e 15 meio dele perdi meia hora preparando isso aqui vai ser rápido tá diante desse quadro já sei ato moral já sei qual é o bem qual é o mal o que é bem o que é mal o ato bom é aquele que segue o objeto com intenção de moralidade vice-versa e tudo mais como como construir princípios que ajudem na construção do ato moral como construir princípios que ajudem na construção do ato moral essa é a lei essa é a lei veja eu já sei o que é o ato voluntário já sei que é o ato humano já descobri qual é o ato bom humano bom e mal já descobri qual é então eu tenho que criar aqui critério para começar a agir frequentemente com com em consonância em concordância com com a minha natureza o nome disso em ética é lei já estamos à beira da virtude tá a lei a lei vai gerar para nós a construção máxima a construção perdão a construção mínima do que deve ser feito para alcançar o bem humano tá a pergunta que que vocês tem na cabeça eu não falava que vocês são muito educados e não querem deixar o professor com vergonha a pergunta que você tem que fazer é a seguinte Robson quem disse que esmola é bom eu não acho ou quem disse que que é ser prudente é uma virtude a pergunta principal é essa né e aí a resposta que eu lembro para você é a seguinte quem disse isso foi a natureza e eu não posso me estender muito nisso porque isso é outro assunto assunto de metafísica mas é para ficar muito claro muito rápido para você o nosso a nossa natureza a nossa a nossa construção humana precisa de encontrar o bem humano para ser feliz não existe alternativa tá se você se você se pergunta porque é que tantas pessoas sofrem hoje com com suicídios com dramas humanos sem tamanho a resposta nua e crua é as pessoas não encontraram o bem humano e por isso como não encontraram o bem humano não sabem como agir diante da realidade a lei a lei moral especialmente é aquela lei que determina quais ações eu posso tomar quais ações eu não posso tomar para alcançar o bem humano e dar essa tranquilidade que nós falamos mais cedo inquieto estava no meu coração o Senhor enquanto não repousou em ti essa paz o cor inquieto de Agostinho o coração inquieto de Agostinho trata fundamentalmente de entender qual é qual é a natureza humana e aí a partir disso discutir em que medida esse bem humano pode ser por nós reproduzido é a lei que nós devemos nós devemos responder aí a lei é uma vamos chamar assim um mar de problemas de distinções lei eterna lei humana lei divina lei civil lei eclesiástica para nós o que importa apenas aqui é a lei moral para construir depois a virtude tá então vou ficar vou me limitar apenas a lei moral bom vamos lá é preciso primeiro acreditar saber saber que há uma lei moral né uma lei que existe independente de mim se não houvesse lei moral não poderia haver reprimendas né por que você prende o pedófilo se não tem lei moral só prende porque tem uma regra que diz há limites que precisam ser respondidos respeitados e por isso você prende o ladrão você prende o corrupto você tem ranço de corrupto não porque a corrupção é uma ação uma ação má injusta e que quando alguém a produz precisa ser penalizado é isso e quem diz isso a natureza que diz roubar tirar o que não é seu é errado é isso que diz a ação a corrupção é roubo roubar é violar o direito de propriedade o direito natural que todo ser humano tem então quando você entende a realidade e fala opa isso aqui está ultrapassando você achou a lei que rege os atos a lei moral a lei moral para tudo há às vezes é fácil de ver às vezes não é fácil de ver por exemplo direito de propriedade eu tenho direito a esse copo né 2019 ano ano máximo do Flamengo vir alguém aqui na mão grande de tomar esse copo está errado pode até fazer porque é mais forte pode até fazer porque está armado e eu estou desarmado mas isso não está certo porque isso aqui é meu é minha propriedade isso é natural então é partindo nisso desse fato um fato incontestável de que aquilo que eu produzi aquilo que eu comprei é meu que fala que alguém erige uma norma e diz o roubo é algo que precisa ser penalizado porque o roubo é tomar algo que não é seu como se fosse seu então toda lei penal ou toda lei positiva devia ser a positivação ou toda devia ser a chamar isso não sei devia ser a o respeito a responsabilização por uma violência a um um direito moral anterior devia ser isso na verdade todo todo o código penal devia ser simplesmente uma forma de expressão de princípios morais que foram violados ou não devia ser só isso e não essa monte de coisa a gente ouve por aí hermenêuticas tortas é isso então entenda o caminho tá já estamos acabando é eu preciso saber quais são os atos humanos pra saber como eu agio no mundo pra ser feliz então sem saber o que são atos humanos eu não vou conseguir saber como agir e aí eu descobri quais são os atos humanos os atos humanos são aqueles que são compostos de vontade e inteligência depois eu descobri quais são os impedimentos morais pra isso impedimentos que atacam a vontade medo violência ignorância não medo violência medo violência e força cadê tá aqui medo violência cobiça e tem aqueles que tacam a inteligência que são que é a ignorância vimos que a ignorância tem três pontos bom depois de determinar qual é o ato bom qual é o ato humano responsável eu preciso saber que ato é esse que torna um homem melhor os atos bons e aqueles que me tornam piores então aí já estamos nos critérios de moralidade que são três objetos moralidade e intenção e a circunstância que pode tornar esse ato mais valorável ou mais desprezível eu nem falei disso a circunstância não muda ato mas torna um ato bom melhor ou menos bom e um ato ruim pior ou menos ruim exemplo da esmola a circunstância não faz com que um ato bom seja mal nem vice-versa mas pode tornar um ato bom melhor ou menos ruim menos bom eu vou dar esmola para o mendigo na frente da capela e aí com a com a intenção certa com a finalidade certa não é para aparecer e tal só que eu só tenho 10 reais então o que eu faço eu dou os 10 reais para o mendigo e vou a pé para casa fazendo um esforço circúdio durante sei lá 10 quilômetros 5 quilômetros vai esse ato das molhas é bom? é mas quando você vê o conjunto e você vê que a pessoa andou mais sei lá 5 quilômetros para achar para voltar para casa esse ato que era bom ficou muito melhor esse ato ficou muito melhor agora se eu tenho se eu vou dar esmola eu tenho 10 reais eu dou 5 reais esse ato não ficou ruim claro que não é um ato bom mas é menos bom vamos mudar o exemplo porque esse 5 reais já é bastante eu tenho eu tenho mil reais para dar eu posso dar não vai fazer falta mas dou 10 reais para o mendigo ou para o mendigo esse ato é um ato bom? é ganancioso não é meio esmola é um ato bom agora é um ato que é menos bom do que o cara que só tinha 10 e deu os 10 tá? então é isso que eu queria dizer para vocês sobre a circunstância aí bom depois que eu já descobri o que é bom o que é mal agora eu descobri o caminho qual é o caminho para fazer atos bons aí vem a lei a lei que vai dizer olha por esse caminho aqui você vai fazer atos de fato bons e aí eu já falei tem uma emiria de leis lei eclesiástica lei civil lei eterna lei primitiva lei tem um monte de lei a nós importa apenas a lei moral nesse curso a lei moral a lei moral o que eu vou dizer se você respeitar esse objeto você vai conseguir coisas com esse objeto vai tornar essa pessoa melhor veja não importa a fé que você tem não importa se você é cristão ou não é cristão se você acredita em Deus não importa se você comer muita feijoada você vai passar mal e vai passar uma noite horrível porque a natureza vai gritar não tem aquela frase famosa do do o de si a bola pune com isso ele diz o seguinte futebol tem regras se você não respeita futebol futebol pune pois bem eu diria a feijoada pune a natureza tem uma regra para a feijoada se você for guloso e querer burlar ela vai te dar uma pernada ela vai porque porque é na natureza é uma lei da natureza então a lei moral tenta entender qual é a lei da natureza e aplicá-la por isso é que nós dizemos essa lei é imutável não fui eu que criei a lei moral nós recebemos de alguém isso precisa ser dito com todas as letras bom depois que eu sei a lei eu já posso agora avançar um pouquinho saber quais são as regras que favorecem umas ações e não outras é o próximo tópico da próxima aula hábitos e virtudes então na próxima aula na terça-feira vamos falar sobre os hábitos e as virtudes capazes de tornar o homem menos menos tosco vamos chamar assim mais humanos menos animal porque o que trata sempre aqui é da formação humana então espero que vocês tenham gostado a aula de hoje deixem suas perguntas agora aqui enquanto vocês deixam as perguntas eu vou aqui mostrar o livro de novo que pediu a nossa querida Kelly Kelly as virtudes humanas educar e avaliar do David Isaacs aqui fomento David Isaacs você consegue ver é um livraço tá livraço livraço vai aqui da formação da criança dos 6 anos até a idade de 18 anos que virtudes em que época quais são as importantes quais são as ideias importantes ó virtudes raras Raul Pli autor de livros ó também ó comentadinho tá bom já disse né suma teológica não pode parar de falar são nove volumes tá bem pesado é um vestimento de uma vida tá isso aí que é pra sempre usa esses são mais difíceis tá porque não é fácil de achar é bilíngue tá aqui esse aqui eu acho que é grego exatamente grego e espanhol é pra quem quer estudar tá conseguem ver aí não sei se conseguem mas fontes patrísticas da da cidade nova da Espanha esse aqui é latim e espanhol não tem português infelizmente a versão dos caríssimos irmãos da Vozes e tem bom isso aqui é mais pra leitura eu queria indicar pra vocês ó Victor Frank tá Victor Frank é aquele psicanalista que ficou preso em Auschwitz e depois saiu vivo e criou a disciplina chamada logoterapia então é uma boa dica pra quem gosta desses assuntos aí tá bom perguntas estamos com a audiência bem baixa hoje é normal essa hora tá muito tarde também desculpa eu não consegui ver você pode botar de novo Jonas Jonas eu não vi a mensagem não não consegui bom eu não sei se teve pergunta não consegui ver é só conserta aí Jonas é hábitos e virtudes tá se eu disse atos eu disse errado mas é hábitos e virtudes tá é vai ser vai começar de verdade tudo isso foi uma grande introdução rápida tá rápida eu podia passar mais tempo aqui mas uma rápida introdução a nossa matéria como 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 fundamentar a política a filosofia política no nosso momento tá então sem saber isso sem saber quais quais hábitos sem saber quais são os elementos que constituem ação humana é impossível criar uma cidade melhor é impossível como eu saber de onde vem a virtude da prudência da minha cabeça não vem da observação da realidade de onde vem a temperança porque eu tenho que ser temperado porque eu não posso comer coxinha até até a hora que eu quiser você vai passar mal filho você vai morrer eu conheço um rapaz um senhor já morreu há pouco tempo mas ele foi há muito tempo atrás eu nem era nascido ainda quando aconteceu lá no meu bairro ele participou de uma disputa de marmita quem comia mais marmita o estômago dele explodiu simplesmente teve que fazer uma operação pra limpar tinha uma marca que tinha assim pra não ficar intoxicado quer dizer há limites da natureza se o homem não obedecer ele vai sofrer sofrer fisicamente inclusive mas pior vai sofrer espiritualmente porque um homem guloso assim é um homem ruim bom pessoal é isso espero que tenham gostado eu peço a vocês o favor se você puder vai nas minhas redes dá um like veja os vídeos divulgue meu material porque isso faz com que as pessoas vejam mais coisas sobre mim eu acho que eu tenho alguma coisa a oferecer às pessoas se você puder procura lá no youtube tem meu canal no youtube tem meu canal no twitter onde eu falo um pouquinho mais sobre atualidades e é isso espero que vocês tenham gostado desculpa aí a confusão de hoje vou tentar na próxima semana ser mais pontual ainda se esse computador aqui deixar tá bom até mais tchau tchau